Realmente, você acha que está chegando o fim de uma geração ou isso é mais a interpretação do torcedor? Vai chegar uma hora que cada um vai seguir o seu caminho. Uns vão parar, outros vão para outro clube. Que é uma situação natural. Acho, às vezes, um pouco, passo um pouco do ponto. Como aconteceu com o Gil em BH, situações assim. Mas, como eu sempre falo, o futebol não te dá tempo para ficar lamentando as coisas. Então, não adianta ficar aqui, porque ele falou isso para mim. Então, a gente procura fazer bem o trabalho, auxiliar os mais jovens. Não tem muito esse sofrimento quanto a isso, entendeu? Saber que a responsabilidade é nossa, realmente. Ganhando ou perdendo. Quando chegar a torcida aqui, quem vai conversar somos nós. Perder o jogo, você jogando ou não, quem vai é você. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Mesmo que em alguns momentos sejam um pouco exagerados. Mas a responsabilidade é nossa. Então, como eu acredito que já tenham feito isso por mim há muito tempo atrás. Também na minha época de Flamengo, que eu peguei situações um pouco delicadas. E o Fábio Luciano, que iam lá e botava a cara. Enfim, você aprende isso. E daqui a algum tempo, esses jogadores que estão aqui vão ter que fazer o nosso papel para outros jogadores surgirem. Como eu falei, o nosso papel não tem muito o que ficar lamentando. Tem que chamar a responsabilidade, que é o que a gente procura fazer aqui. E aí vai chegar o momento que vão embora. Acredito que alguns vão sentir falta, outros não. E faz parte do futebol. E você acha que as críticas hoje... Porque é o seguinte, olham para o Renato Augusto. Você falou do peso que você deu para a sua volta. Poxa, vão olhar para mim e vão querer a minha performance de 2015. Não vão cobrar nada menos do que aquilo. Você acha que são justas ou injustas? Porque o Fábio, com 37 anos, por exemplo, não vai conseguir entregar como ele entregava na época de 2012. O futebol hoje cobra muito. O futebol hoje está muito rápido. Dá? São justas? São injustas às vezes? Vocês conversam isso entre si? Cara, é que o futebol mudou muito, né? E hoje você vai pegar praticamente todos os jogos o maior número do time ou do Fábio. Distância, velocidade... Cara, praticamente tudo é do Fábio. Só que a responsabilidade vai ser sempre do time mais velho. Não tem muito para onde correr. Se sai um gol, a culpa sempre vai ser dos mais velhos. Se a gente perdeu, vai ser dos mais velhos. Isso faz parte. Eu acho que, como eu falei, pode ser que em algum momento alguns jogadores saiam daqui e o pessoal falam, porra, sinto falta agora desse cara. E faz parte. Entendeu? Torcer para que quando eles saírem, vou me englobar, quando a gente sair, né? Posso chegar, surgir ou chegar jogadores que assumam também essa responsabilidade e que possam elevar o nome do clube. Não tem muito o que pensar. Torcer para que quando eles saírem, eu vou me englobar, quando a gente sair, eu vou me englobar, então 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 eu vou me enlobar, então eu vou me enlobar, então eu vou me enlobar, então eu vou me enlobar,